E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, se liga aqui no pano, ó. Olha o pano da cadeira, ó. Pano de sofá mesmo, zuzinho. Zuzinho da cadeira, certo? Ó lá, uma poltrona já tá pronta. Tá pronta entre aspas, né? Porque falta o pano. Então eu já tô cortando as espumas. Se Deus quiser, no próximo vídeo você já vai me ver já fazendo isso. Mano, vamos falar sobre uma parada muito séria aqui, ó. Mas antes, quero pedir pra você, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, quebra essa pra nós aí, tá ligado? Se inscreve, deixa o like, entendeu? A partir de segunda a gente já volta às lives normais. A Cleide vai chegar no sábado, segunda-feira já é nóis de novo. Destrava aqui essa bobônica aqui, Kaique, porque eu preciso mostrar pra vocês... Eu preciso mostrar pra vocês que é o seguinte, mano. O governo Lula decidiu acabar com as escolas cívico-militar, que já não tinha muitas. Diga-se de passagem, aqui, ó. Ó, matéria do PT-TV, ó. Do G1. É praticamente a PT-TV, tá ligado? Matéria do G1, mano. Olha isso daqui, ó. O governo decidiu encerrar programa de escola cívico-militar. Decisão foi tomada em conjunto pelos Ministérios da Educação e da Defesa. Programa era uma das prioridades do governo na gestão Bolsonaro. Maluco, mano. Você tem noção? Aqui do lado. Aqui, ó. Primeira direita, primeira esquerda. Tem a Escola da Antártica. O que é a Escola da Antártica? É uma escola que ela tem parceria com o SESI, tá ligado? SESI Senai, né? Que é da Antártica mesmo, da empresa de refrigerante. E é pros filhos dos funcionários. Só que, uma vez por ano, essa escola abre inscrição pra alunos aqui da Quebrada, tá ligado? Você prova lá que você é da Quebrada e tal. Você pode participar de uns sorteios. Se eu não me engano, mano, são 20 alunos que entram por essa cota, vamos dizer assim. Irmão, eu vi com os meus próprios olhos, quando eu tentei colocar o Jamal, eu vi mulher fazendo novena ali, eu vi mulher ajoelhada, tá ligado? Entrando no lugar ajoelhado, benzeno de tudo quanto é jeito, o papel com a inscrição do filho e tal, pra colocar lá dentro. Você imagina numa escola cívico-militar, mano? Você imagina, você imagina, mano. E a galera que tá passando os vestibular mais fodido desse Brasil, mano? É a galera que sai justamente dos programas de escola cívico-militar. Eu preciso falar pra você porque ele tá acabando com esse programa? Você do outro lado aí provavelmente sabe porque ele tá acabando com esse programa. Porque de um programa como esse, não sai militante. Ah, mas tem outro horário, porque eu fiz uma postagem sobre isso, tem outro horário que vai dizer assim, ah, mas a criança lá é doutrinada. Eu falo, não é não, filho. Não é não, e eu provo. Quantas crianças dessa daí, quantas crianças que saem de um colégio cívico-militar, você vê aí fazendo passeata? Quantas vezes você viu passar na televisão que num colégio cívico-militar tava vendendo droga? Tava tendo treta. Quantos vídeos você já viu de treta em escola cívico-militar? Você não viu. Quantas vezes você... Quem estuda em colégio cívico-militar, nem o tráfico da região mexe com o carma, com aluno. Olha o barato que é louco. Tem vídeos que você vê das mães pedindo, pelo amor de Deus, pros caras deixarem o filho dela entrar. Porque tem isso também. Ela tem uma espécie de cota de quantos alunos vão entrar. Não é como uma escola comum em que você empuxa 60, 50, 60 crianças em uma sala de aula, tá ligado? Como se fosse um presídio. E deixa todo mundo entochado lá. Ah, mas negão, tem uma hierarquia muito forte. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Porque na escola pública você não tá tendo isso. Entendeu? Eu sei que muita gente diverge do meu pensamento. Fala assim, ah, mas na escola pública tá cheio de militante, não sei o que, não sei o que lá. Mas meu amigo, o Estado amarra os professores de uma tal maneira que ele não consegue ensinar a diferença entre pronome e substantivo. Ele não consegue ensinar o que é um e o que é outro. Entre pronome e verbo, na verdade. Entre o pronome e o verbo. Porque esse aluno não consegue entender. O Estado amarra de uma tal maneira essas crianças que estão entrando agora na escola, transformando tudo em depósito de crianças, que, mano, uma saída, um alento era uma escola cívico-militar. Que eu sempre reclamei de terem poucas, hein? Que eu sempre reclamei de terem poucas. Eu lembro que quando o Dória, Dória, ou já tava no Rodrigo, Rodrigo, esqueci o nome dele, acho que era Rodrigo Leite o nome dele. Tá ligado? Que eles disseram que não ia ter em São Paulo. Porque eu era doido pra colocar um filho meu numa escola dessas, mano. Hoje, mano, quem tem uma condiçãozinha, tá tendo que pagar quase um salário mínimo pra ver o filho estudar numa escola particular. E você se aperta até umas horas pra poder pagar isso. Tá ligado? Mas vamos ver qual que é a justificativa aqui, ó. Abre de novo aí, Kaique. O celular do Kaique, ele não vai terminar essa bateria nunca. Porque ele passa cinco segundos e já acaba aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. O governo federal encerraram o programa nacional de escola cívico-militar. A decisão foi informada pelo Ministério da Educação de todo o país por meio de um ofício revelado pelo Estadão obtido pelo G1. Contexto criado... Ah, blá, blá, blá. Vamos ver se tem aqui a decisão conjunta do Ministério da Educação e Defesa dar ao fim o que era uma das prioridades do governo na gestão Bolsonaro. O programa. Aí eles explicam o programa. Não tem um porquê. Não existe um porquê. Tá ligado? Aqui, ó. O formato estabelecia uma cooperação entre MEC e Ministério da Defesa para dar apoio às escolas que optassem pelo novo modelo, bem como a preparação de equipes civis e militares que atuariam nas instituições. O programa descrevia que a parte pedagógica da escola permanecesse com os educadores civis, mas a gestão administrativa da escola seria feita por militares. Tá vendo a doideira? A ideia, mano, é a que eu sempre falo aqui, tá ligado? O governo não quer, tá ligado? O governo não quer você burro demais para não precisar fazer nada. Mas também não quer você esperto o suficiente, tá ligado? Para fazer perguntas. Aliás, o governo não quer você burro demais a ponto de que você não consiga apertar um parafuso. Mas também não te quer esperto demais a ponto de você fazer perguntas. Acabar com o programa de escola cívico-militar é literalmente isso, ó. Onde literalmente a gente estava tendo já uma certa ordem, acabou. Mas isso aqui é só mais 100 metros nessa ladeira abaixo que a gente já está descendo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis.